Galera, vocês vão acreditar dessa vez? A pedidos aí, chegou até mim um dos mais queridinhos de quem é ferro barra bronze. É o Warwick. Você é a presa! A gente foi atrás, foi difícil achar, mas tem aqui o Akira Heine. O cara é ferro na solo duo. Última temporada foi ferro e a maestria dele indica que é 129. Olhando no site aqui, galera, eu consigo ver que ele tem 1.4. Vamos falar que é 1.5 milhões de maestria de Warwick. E ele faz algo que vai nos surpreender. Vamos? É, galera, vamos aqui agora fazer o possível para deixar de ser ignorante. Assistindo tudo desse Warwick para ver como ele respira, como ele cafunga, como que é o Move Speed, o que ele builda, para onde é o P.F., quais são as prioridades, os objetivos, etc. E lá vai. Nada mais, galera, e nada menos que Akira Heine. Interessante, galera. A movimentação aqui que eu já estou vendo do Akira, primeira ward dele no blue inimigo, ele já entra no mato e fica quietinho. Às vezes ele encontra um Blitzcrank, ele imagina que o Blitz vai querer invadir. Ele já foi na caruda para ficar na própria selva. Porque se os caras for invadir e roubar o campo dele, ele já vai estar fazendo o campo dos inimigos. Boa, boa. O cara nem se mexe, irmão. Quietinho. Enquanto isso, você já está olhando a trocação no bot? Grape do Blitz do raposo até ali na hora certa. Flash para sair vivo. Poderia ter tido o Ignite do Blitz ali, a MF completar no Flash. Mas tá bom. Tiraram os spells do bot. E o Amumu está andando parado, mano. Devagarzinho. Por quê? Enquanto isso, o Akira, galera, é isso mesmo que ele faz. Começa com o item do Smite e P.O.T. E ele já usa a pote instantaneamente, nível 1, com um campeão que cura e que se você terminar o full clear, ele vai estar full life. Mas ele decidiu potar. Ele é um trouxa? Cara, não. Você que às vezes é ignorante demais. Como ele está em uma situação de perigo e ele sabe disso, ele já se pota. Porque caso os caras descobrem que ele está lá, caso o Master está por perto, ele já vai estar full life. Então você tem que prestar atenção do porquê que ele faz essas coisas. Então o primeiro Smite dele, vamos ver se ele usa aqui ou ele guarda. Aparentemente guardou mesmo. O Paul Q nível 1 e nível 2, eu acredito que é o W. Vamos ver? Smite, o Paul W e o Paul Toru no bot. Eu quero ver pelo menos como saiu essa primeira kill. Como que saiu? Com a Raposa perdendo flash e ter ficado com esse HP na lane. Então com esse HP na lane, ele não vai conseguir nem farmar. O que o Blitz pode fazer? Não, o flash grebe. Então o que aconteceu? Ficou fácil. Raposa está na Disney, irmão. Na Disney. Enquanto isso, o nosso foco aqui é o Akira mesmo. Farmando tranquilamente ali. Vai roubar mais um campo. E mano, até então, pelo que eu estou vendo no mapa, o Mastery não percebeu esse roubo, velho. Eu estou super curioso para ver como que o Mastery vai reagir depois de pisar na selva dele, bot side, e ver que tudo foi roubado. Ou será que ele é inteligente o suficiente para fazer uma outra rota? Enquanto isso, ele medita. Ah, Marquinhos, por que ele está meditando? Enquanto o cara estava roubando, ele estava meditando. Cara, ele vai tomar uma decisão depois da meditação. Ele está buscando clareza mental. Diferente de você, que é um... Enquanto isso, o Arbic roubou os três campos e decide ir na parte de baixo. Enquanto ele está indo na parte de baixo, o Mastery está entrando na jungle. Enquanto isso, o Albu já foi para cima sozinho mesmo. O Souza, chega o Med, chega tudo, flasha. Dois flash. O Arbic completou com facilidade. Sabe que o Blitz está sem flash. E olha o Mastery. Cri, cri. Checou um mato. Checou o outro. Checou mais um, não tem nada. Vamos checar outro? Não. Ele vai dar base. Coitado, hein, mano? O Arbic não para. Nossa, o Pitbull. Vou voltar para ver direitinho. Enquanto o Arbic estava saindo do bot, ele já viu todo farejado. Está ganhando move speed. Por quê? Porque a Kaiça está low life. Ele aproveita. Vai formar os campos? Não, ele vai gankar. Flash e... Deu um fir. Todo é o Tataque. Pode completar. Sai! Flash do Leonardo no limite, hein, mano? Que limite esse Leonardo. Aranguejo, pai, like, boss. 12 de farm. Vai conseguir ter 16. E o like e a boss entra. O Arbic no primeiro mato. Será que o time inimigo dele suspeita? O like e a boss fica meio precavido. Faz as menores. E o Akira já está fazendo sapo. Ele fica parado. Ele reflete o seu próximo passo. Enquanto isso, o like e a boss rouba toda galinha. Pode estar vindo roubar o Red. Enquanto isso, o Arbic está fazendo o lobo. O Red está sendo furtado. E ele pode fazer isso. Por quê? Tem pressão bot. Tem pressão mid. Mas aqui o memo vai na mão do raposa. A Kaiça entra. Põe uma ward de fora do mato. Por que ela pôs a ward fora do mato? Cara, às vezes o matagal do mato estava alto. Estava cheio. Se o mato está alto e fica uma ward embaixo, talvez ela não pega toda essa visão necessária. Pô, vai aqui. Mas dentro do mato a ward vai pegar a visão do lado direito e do lado esquerdo aqui. Cara, eu sei. Eu sei. Mas eu estou tentando pensar do porquê que ele pôs de fora. Acredito eu que ele pensou que o mato está alto. E ele quer realmente ter a certeza de quem vai entrar na selva. E não quem está dentro dela. De quem vai entrar. Quem vai entrar agora é o Alrick. Enquanto isso, o Like a Boss fez toda a efetividade aqui para roubar os campos. E está no golem. O Akira suspeita. Vê de um lugar. Vai para o outro. Ele vê a Kaiça. Ele acha que é a Kaiça. Mas ele decide passar pela visão. Ele decide guardar o dragão que nem tinha nascido, mas vai nascer. O time inimigo pinga. A Kaiça suspeita. Ele vai entrar na caruda. Na caruda ele entra. Enquanto isso, o Amumu está batendo lá no AMF no bote. Solado. Toma o W da Kaiça. Vai dar de cara com o Mastery. Que ele não suspeita. Encontrou. Ele ficou meio perdido. Foi para cima da Kaiça. Bem, pode acabar conseguindo ganhar o kill. Continuamente com a Raposa. Mais uma. Sai. Olha o grab do Blitz. Para trás. Kill do Raposa. Não conseguiu. O Amumu está na base. A Ari está inventando moda. Pode tomar um grab. Sabe que não tem muita coisa que pode fazer. Vai ser a um hard. Mas quem não liga de ir lá é o Akira. Ele vai reto. Ele tem o sonho. Se tiver o pistone ele rouba. Eu estou vendo esse roubo. Olha o ar do Mastery. Ele quer flachar. Mas ele picou para ter certeza da visão. Já tinha visão. Só dele aparecer farejando os inimigos. Ficaram com medo. Ele usou o E cedo. Podendo ficar em uma posição ruim depois. Mas ele não liga. A Ari chega completando o like a boss. Dragão garantido. Cara, tudo era um plano do Akira. Tudo. Guardou antes do dragão nascer. Decidiu ir lá fazendo a caruda. Mesmo com a visão do Aronguejo. O inimigo foi lá e matou ele. Ele sabia que ia morrer. Porém, ele sabe que os caras iam demorar para fazer aquele objetivo. E como ele é um Arie que ganha a Move Speed ligando o W. Ou se os caras tiverem no life. Ele consegue sair da base do tempo suficiente para ir lá e roubar. Pô, Varkin. Será que ele pensou tudo isso? Cara, ele usou até uma pink. Ah, onde já tinha um Ard. Você acha mesmo que ele não está com a malícia do jogo? Presta atenção. E o like a bosca meio perdido, mano. Puxou essa bota. Está com 28 de farm. Vai para o top site. Enquanto isso, o Akira vai lá roubar os campos que ele sabe que nasceu. E a primeira itemização do Akira é Tiamat. Para que esse cara fez Tiamat? Ele acha que é o Akamiri que precisa para clinar as waves do top? Cara, na selva é parecido, mano. O Arie que tem dificuldade de dar dano em área. Por exemplo, igual a Akamiri. Então, ele faz a Tiamat para poder farmar com tranquilidade. Enquanto ele faz o grande, os menores vão morrendo. E o Akira não liga. Ele atravessa o mapa depois de roubar na Karuda. Usa o E. Toma todo o dano da Kai. Se a Kai está nível 6, ele morre. Enquanto isso, o Masterita na verdade chegou dele. Estão pingando, suspeitando o dele. É um cara que não liga para nada. Fez a Kaiça perder tempo. A Kaiça está perdendo mais tempo ainda procurando ele. Ele usou o E. Pincou, porque ele suspeita da Kaiça. Ah, o pink dele é para isso, então. Leonardo vai tirando a Ward. Então, ele tem o discernimento de onde está o Leonardo. Mesmo sabendo que a Kaiça viu ele. E que ele viu a Kaiça. A Kaiça vai tirando a pink. E mesmo assim, guys, ele usa a Ward na Karuda. Por quê? Porque a primeira efetividade do bait foi certa. Ele fez a Kaiça ver ele e chamou a atenção. A Kaiça que agora está tirando a pink dele. E pode ter uma noção. Pô, esse cara passou por aqui. Ou será que essa Ward é desde o early game? Quando a Kaiça teve essa dúvida. Ele mesmo dropou a Ward na Karuda. Para a própria Kaiça ver. Tanto que ela pinga. Ele está nos golem. Aí agora ela quer pegar ele. Ela vai ficar toda perdendo tempo e indo atrás. Enquanto isso, ela nos vira no mid. Vai perder uma catágua. Vai perder uma wave inteira. Vamos ver o que a Kaiça faz. Ela vai atrás dele no golem. Do jeito que eu imaginei. Decidiu voltar. Pingou na Ward. Deu de cara com o Master Yi. Akira. Ele pode ligar o wave. Ele pode estar batendo. Ele está batendo. Ele está batendo. Ele está curando. Enquanto isso, o pau está atorando no bot. Lu Souza. Vai para cima. Sai. Fecha o ataque do cabeçudinho. Olha o Charme no nada. Chegou a Arya para completar. Double kill do Souza. Lu Souza, galera. Que está simplesmente com 10 stack de lacre sombrio para a Mumu. Full AP, acredito eu. Porque ele está de colheita. Enquanto isso, a Akira Reine vai reto direto no objetivo. Tem que acabar gastando o seu frete para poder sair firme. O filhão se já caísse também para poder completar. Acabou sendo abatido. Ele não liga muito para essas coisas, hein, galera. Porque ele foi sozinho querer contestar a larvinha 1v2 e 1v3. Caso o Timo descesse, velho. Ele botou de novo. Reforçou essa pink lá nas larvas. Ele sabe que os caras estão lá. Você acha mesmo que ele não vai lá reto de novo? Olha como ele já vem, galera. Cavando. Andando. Todo sorrateiro. É o Akira Reine. Vai chegando. Sai. Sozinho. Vai conseguindo dar o firme. Vai conseguir estar roubando. Vai conseguir matar. Roubou. Matou. Não sabe. Não sabe. Ficou parado. Ele ficou parado. Mas ele ficou parado. Mas ele virou todo dano. Vai acabando batendo. Vai fazendo tudo isso. Caramba, galera. Olha o deboche. Será que é deboche? Ele ter ficado parado. Aquela hora que ele pegou nível 6. Ou quando ele roubou as larvas, ele percebeu que ele pegou nível 6. Só que quando ele pega nível 6... Você pode ter umas técnicas que eu vou ensinar pra você agora. Pra você upar a skill com rapidez. Eu, por exemplo, uso Ctrl R. Que aí já upa a habilidade. Só que o Akira não. Ele teve que olhar pro setup. Procurar o mouse dele. Opa. Achei o mouse. Opa. Vou upar a skill e apertar R. Repara que é isso que ele faz. Ele fica parado. Ele perde esse norte. Ele perde esse rumo. Aí ele upa. Depois que ele upa. Ele upa a Kai'Sa. Podendo dar todo esse dano. E podendo tá curando. E executar essa play com perfeição e maestria. Akira Reine é o nome da fera. Esse cara é pica. E valeu o panda 5 meses. Ele falou, você é doido, Marquinhos. Esse aqui é melhor que TV Globinho. Toma. Valeu, dog. Que que ele vai buildar com esse arco, mano? Alguém aí do chat consegue me passar uma luz? Foi pra cima! Alex! Uchi! Chime nos minam mesmo. Mas chegou a Akira dando todo aquele fur. Não precisou. Abdo, botar bumbum pra casa. Precisasse garantir. E o chat falou que vai ser a espada do rei. Também acredito que seja. E Akira, mais uma vez, vai invadir. Conferiu o lobo. Ele sabe que tá sentindo o cheiro. Vai poder roubar o lobo. Ligou o E precocemente. É o jeitinho que ele gosta de usar o E. Vai roubar o campo. E já deixou uma wire pra poder saber onde vai tá os inimigos. Vê se vai querer dar um dive mid ou não. Ele vê que pode nascer aronguejo. Pincou na banana. Cara, são 10 minutos de jogo. Quantas pincas esse cara já comprou? Vi ele usando aqui na banana. Vi ele usando ali naquela hora bem tendo a Kai'Sa. Vi ele usando uma nas larvas. Foi 3 ou 4? O chat falou 4. A quarta eu não lembro aonde foi. Olha a gameplay do Akira, mano. Pega pistouro. Ele sente. Ele sabe que pode ter alguém no bato. Ele pode tá apertando o R. Ele vai. Ele vai. Ele foi. Easy. Abate. Mesmo sem ter a visão. Mas ele domina o campeão, galera. Ele viu a pocinha vermelha no chão. Ele sabia que tinha alguém low life lá. Ele nem hesitou, irmãozinho. Algumas pessoas do Raelo, às vezes, iam checar o bato. Ele nem hesitou. É Raul. Pulo do gato. Segundo dragão. Fácil na mão dele. 15x8. 2.000 de vantagem. Tá tranquilo. Aqui o Akira tá tranquilo. Vou até tomar uma aguinha também. Vamos que vamos. Maravilha, galera. Muitas trocações lá no top agora. O Blitão acabou morrendo pra Ari. Não sei o que. Não sei o que lá. E vou ter que pausar pra comentar também um pouco sobre o Yorick. Mas que carniça de build é essa do Yorick? Você, ignorante, dá essa ênfase na carniça? O cara rushou o último sussurro, que é um item que dá penetração de armadura. E no outro time, só o Blitz fez armadura. O time não tá fazendo. Aí ele pegou fulgor, picareta, bota mágica, partícula brilhante. O que esse cara vai buildar? O alvo dele é quem? O Blitz? Vamos descobrir. Eu quero gozar. Você não entendeu que ele fez penetração pra quebrar a armadura da torre? Cara, olha aí, eu aprendendo com essas análises dos mono pra deixar de ser ignorante. Vou ter que assumir. Eu não sabia dessa informação. Penetração de armadura nos itens tira a armadura da torre? Eu não sabia. Digita nos comentários. É? É ou não é? E se você clicar na torre, você vê que ela tem 95 de armadura. Olha lá, você sofre 49% de dano reduzido. Isso existe? Eu recebi a inteligência. Obrigado pelos ensinamentos. Pode bater na torre aqui agora o York penetrando a armadura da torre. Vai cair com facilidade. E tacando arauto. E vai dar a cabeçada. Vamos ver se ele tem esse controle. Vamos ver se ele passou na prova do Detran. Vamos ver se ele vai me enganar a torre. E pei! Deixou já o time meio encurralado. Já ficou meio esquisito. Já tem o Serkio. O Tô. Na caruda mesmo. Vai pra cima do time. Ele já ligou o erro. Pode dar uma decisão. Está caindo todo esse dano. O fronte vai sair. Vai tomar a rede da torre. Vai tomar mais um. Parece... Fica da reto. Mas ele já sabia que estava morto pelos inimigos. Decidiu morrer pra torre o mais rápido possível. Mas o York vai correndo. O Gura. Chegou o Blitz. Vai ser punido. Dois. Abate. Pra poder matar o Timo. Levar uma torre. E quase levou uma T2. Valeu a pena? Se futuramente o York levar essa T2. Eu falo que vale. A Arya está pegando o farm free. Está batendo na T2 de graça. E o Lusouza jura mesmo. Ele jura mesmo. Que os inimigos não estão vendo ele. Através desse minion. Mas a intenção dele é das melhores. Ele está ali. Só pra dar essa seguridade pra Arya. Usou todo o seu combo. Juntamente com o combo da Arya. Também vai ter o abate com facilidade. A Alex ainda tem o charme. Pra poder estar usando a qualquer momento. Mas ele decide bater na T2. Vai nascer o terceiro dragão. A Kira Reine pode estar garantindo. Mas ele também pode estar garantindo esse invadie. Ele guarda sempre no bruto. Do jeito que eu percebi desde o early game. Que é a primeira coisa que ele faz. Ele vai pra cima. Põe o cara pra correr. Usou o E pra ativar o Fur. Põe o Mastery pra ir pro QP. Porque ele tá lutado. Ganhou muito move speed. Pode estar usando 15. Quanto ao ataque. Tentou pegar o porta-mão. Não conseguiu o tempo. Ficou meio slow. Ele pode dar ultimate. Ele pode dar ultimate. Ele pode. Ele não tem. Tá voltando. Se ele guarda o E no momento exato. O Auri. Que ele conseguia estar comprando essa luta com o Mastery. Mas o Mastery lutado. Vai te dar muito dano. Tem gente no chat perguntando. Isso aí é no diamante? Eu sei que pode ter até aparentado. Pela gameplay do Akeira. Do Amumu e da Arya. Só que a gente tá no ferro. Um analisando o jogo do Akeira Reine. Que tem 1.5 milhões de Warwick. Um dos melhores Warwick do ferro. Olha a Ary. Querendo dar um charme. Depois que o dragão é finalizado. Vamos ver tudo com tranquilidade. Mandou um beijo. Mas tomou o grab do Blitz. O Akeira chega. Usou ultimate. Pulou sozinho. Mas aplicou todo esse frio. A Kayser consegue sair com tranquilidade. Raposa tenta sair com o rabio entre as pernas. Não conseguiu. A Akeira usa o pistouro. Poxa da fuga. Olha. Sai. Blitz Crank. Nilo. 99% de aproveitamento desses gremes, galera. Olha esse Blitz Script. Eu não sei. E comprou de volta. Grab do Blitz pra trás ali. Pra dar uma debochada. Vai bater na torre. Easy. Olha. Lu Souza foi pra cima. Ameaçou bonitinho. Quase que acertou. Ué. Mas acertou a Biluga. Vai pra trás. Eu amo o meu suporte. Vai matar todo mundo. Ultimate da Ashe. Parando o Blitz. Ele ficando meio parado. Meio perdido. Ele pode dar a Biluga lá atrás. Já tem zonas. Esse Amumu Biluga pra botar os inimigos pra correr. E é isso. Cara, esse Amumu é insano, hein, velho. E aí, galera. Será que eu analiso algum mono Amumu do ferro? Se souber algum link, já deixa nos comentários. Mas vou ficar de olho nesse Lu Souza para a próxima, tá? Vamos que vamos. Enquanto isso, o Akira fica batendo na torre do mid. Ele fica usando o E pra ver a animação. E por que ele usou essa pink aqui, velho? É pra dar visão. É pra dar visão e fazer os inimigos, às vezes, querem perder tempo com ela tirando. Por exemplo, que agora o RJ Ferreiro decidiu tirar a pink em vez de ir lá matar ele. Bem inteligente pelo Akira. Sai com tranquilidade com o Rabiu entre as pernas. Não vai ser visto. Acho que essa é uma artilha dos inimigos, mas é do time dele. Tá tranquilo. Ele vai fazer as galinhas e percebe que o Yorick roubou suas galinhas. Vai checar os golem pra ver se tem algo nos golem. Não tem nada nos golem. Qual o DDD? Enquanto isso, no mid Britão, Leonardo, RJ Ferreiro quer tramar algo. Lá em cima, lá que a boss e a Mondes tá preparando a situação. Pode vir o Ute da Ashe. O Yorick pode pegar o flanco, porém o Akira tá na base. Será que eles vão respeitar o Akira na base? Mas o Sousa vem aqui, pode encontrar a brecha de pegar alguém. Ele decide, decide, não decide. Foi! Foi pra cima, Luz Sousa! Não tem ultimate ainda, mas foi só pra usar as ondas e fazer algum tipo de bait. Flashou pra sair. O Akira tá chegando, tão ia apuros. Eu não sei pra quem que eu olho. Like a boss. Vai acabar matando o Alex lá em cima. Vamos, vai e morrer pro time. Ficou fácil aqui agora. Chegou o Akira ligando o seu E mais uma vez precocemente pra usar pra nada. Olha o flash do Leonardo. Completando essa Ashe. A Akira quer muito ir pra cima de quatro pessoas. Será que vale a pena? Ultimate! Sai da frente, que é o Akira querendo fazer isso. O Ben não vai fazer. Morreu. Não pode ser barro do time inimigo, mesmo sem o jungle. Eles têm essa malícia, eles pingam. O York quer fazer o dragão enquanto isso. O time inimigo vai fazer bela call do Blitz. O Blitz que ficou pingando pra poder fazer esse barro mesmo. Eles vão fazer com tranquilidade, porque é dois. Será que vai? Teve um sacrifício pro barro. Acabou morrendo. O Blitz volta pra tancar. O que que tá acontecendo? Deixa eu curar tudo. Tudo! Não vai ter barro. Fazer barro aos 20 minutos do ferro realmente é difícil. Tiveram que startar esse barro, porque a luta que eles ganhou eles estavam perto. Mas no ferro realmente, barro aos 20 é muito perigoso. Mudiguna, mais uma vez, roubando todos os campos do Akira. Dessa vez ele não entendeu o legal, não. Foi roubado. Ainda bem que é um buff que compartilha. Ele também nem ficou tão brabo. Tá querendo fazer o barro. Olha a pinkzinha dele sempre na malícia. Sempre com duas pinks na bag. Eles que decidem startar o barro. Galera, startaram o barro sem usar um ping. Que gameplay no ferro é essa? Easy Barron dessa vez. Com todo o dano do Outer Carry, do Akira, da Ary e do Iorik com as suas donzelas. Meu amigo, enquanto isso olha o like a boss. Tá com remorso até agora do World Game. Porque ele perdeu os seus campos. Ele foi querer ficar roubando o campo agora do Iorik o jogo inteiro. E perdeu o Barron. Olha o time com a skinzinha do Bimo. Vai sair no andadinho. Decide dar base. Ficou. Quem foi base mesmo foi a Kai'Sa. Ele vai base agora com as suas comés, os seus meus. E olha esse take que legal. Abelimo. Vamos ver aqui pra poder tirar todas as suas wards. Lu Souza, tira uma. Vamos ver se vai tirar a outra. Desconfia. Põe só uma wardsinha normal mesmo pra dar aquela seguridade. Aquela seguridade de quem? Desse ponto do jogo, desse mato. Eu não sei. E ele põe o ward desse mato aqui também. Pra quê? Tá lá. Tá lá. E no chat, Iaga Miseira falou. Meu Deus, melhor que CBLOL. Tô morrendo aqui? Põe essa aí, editor. E digita nos comentários. Tá melhor do que o CBLOL? Será que o BRTT conhece a sua performance? Ele vai ser o próximo, o mono do ferro a ser analisado? Vamos descobrir. Guna pegou mais uma torre lá no top. Vai nascer a alma a qualquer momento. Caixa tem que tirar a wardsinha que colocaram ali. Guys, vamos lá. A gente já viu bastante as wardsinha do Warwick. Como ele põe no pink com visão dentro do pitch. A gente viu aquela pink dele que ele usou ali. E a Caixa acabou de tirar uma wards que alguém colocou do nada numa torre. De quem que vocês acham que é essa wards? Eu vou voltar só pra descobrir aqui. A Akira vai bater na torre e droga sua wardsinha. Cara, é a especialidade da casa ele. É da casa essa wardsinha. Ei, para de rir. Anota. Pegou um código? Vamos que vamos. Foram vistos dessa wards que tem aqui. Olha o Grab! O flash do Blitz! Horroroso! Errou o Grab dessa vez. Vai estar ficando louco. Vai acabar morrendo pra margarina. O Iorik pode acabar matando. Olha mais um flash horroroso que tá chegando. A Ash tá longe. O Blitz só morre de longe pelas bichinhas maladozela pela margarina. Vai chegando o Abumu. Vai querendo correr desse Mastery. Ele vai ter que virar. Usou o ultimate pra correr. Errou! A Biluga! Depois flashou. Enquanto o time dele tá todo em apuros. A Ash tá andando reto. Agora ela voltou pra poder ajudar o seu time. Vai acabar vendo. Teve o flash pra cima. O Lucius acabou usando essa zona. Você pode chegar ali pra cobrar. Pegou o primeiro no Charme. Chegou o Iorik. Acabou a brincadeira. Melo E. Melo Fiii! Bate pra curar. Mas acabou ficando seco. Eu tô ficando um pouco tonto. Mas tem um W do Mastery. Ele vai poder usar justamente na área. Bela! Que o Bela bate 41 a 30. Ace. Quissá. Pode ser GG. Mas salva engano. Acredito que nos 29 minutos. Quando toma Ace assim. Os caras não sabem dar GG no ferro. Vai batendo aqui no Inibidor. Pode acabar tomando esse tudo o Alex. Mas ele usou Fucombo. Vai poder matar a IBF. No Deboche. Resentou o R pra poder sair mais uma vez. Ele usou um. Tem outro pra usar. Mas não usou ainda. Usou o Agressivo. O ultimate da Ash. Veio do bot. Tá ali. Deixou o cara parado. Guna. Acabou de passar por 3 ward. 3 ward dessas. Que só de olhar. Dá pra ver que é do suporte. Mas por que ele usou 3 ward. No mesmo lugar. Eu não sei. A Ash enquanto isso. Fica batendo lá no bot. Pô. 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 Usou o flash na hora certa. Fez o cara usar o quesinho nos mínimos. Vai conseguindo correr. Consegue dar slow. Mas não dá slow. Por causa do vento do Masserie. Agora o slow pode pegar. Ligou o fantasma. Tá correndo. Com o Rabinho entre as pernas. Raposa. Continua dando esse slow. Tem o slow também do Dragão Rackstack. Agora justamente com o slow dele. Mas o Blitz pega. Tem a Marissa. O Blitz pode gravar. Sai. Sai. Errou o Grêmio dessa vez. Tem o slowzinho do item dele. Ele não sabe pra onde que vai. Luz Souza não desiste. Vem querer ajudar o companheiro. Errou a Bilunga. Sai daí. Luz Souza pode sobrar pra você. Ele não liga. Vai pra cima de três pessoas. Usou do dano. Tem as olhas. Não. Usou as olhas. Mas conseguiu abater. Ele parece que tava com as olhas em coldown. Olhando ali nos itens dele. Guna mais uma vez. Pega os portais pra poder roubar de novo. A jungle do Masserie. De novo. O analisado é o Warwick. Ele mesmo. Olha lá. Pra falar um pouco da itemização dele. Titânica. Espada do Rei. Armadura dos Espinhos pra poder cortar. Um pouco a cura dos inimigos. E pra dar um daninho também. Tá com o Capuz e o Espectro. Assim podendo fazer semblante. Pra poder itemizar mais ainda a cura do Warwick. Que cura no Q. Cura no auto-ataque. Cura na ult. Cura de tudo. Ele é o curandeiro. Enquanto isso o Alex acabou sendo pego lá no mid. Usou o Shari. Pode usar o teammate pra poder sair. Mas ele dá uma travadinha. Ele vai tacando esse Qzinho. Beitando. O teammate da Ashe acerta todos. Flash do Alex. Zorias pode estar sendo vivo. Porque o Guna acabou salvando. Ultimate do Warwick. Mais uma vez. Olha a Ashe. Fica fácil pra completar. Vai ser GG. Akira. Ficou meio slow. Porque tá pisando muito em cocô. Tá ficando meio escorregadinho. Mas vai acabar ganhando esse move speed. Porque nem pra cima ele decide ir. Decide ir. Mas decide o ficar. Ficou. O Alex pode acabar morrendo. Acertou o slowzinho do Iorik. Olha como vai todo esse dano. Matou. Só nas lubriguinhas. A Aposa quer saber de nada. Quer ir batendo o GG lá pra fazer. Batendo o Lex. Sabe batendo a Aposa. Batendo todo esse slow. Consegue matar o Timo. Não. Conseguiu sair. O Akira pode ir atrás dele. Mas ele decide focar as torres mesmo. Mas o Akira agora olhou para o Timo. Decide nele. Morreu de longe. Para o Iorik. GG. Akira. Reine. Brabo. Um dos mais brabos de Iorik. Que eu já vi até agora. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. E por favor. Mande niques nos comentários. Diz pessoas pra analisar no Noelo. Monu Amumu. Monojana. Mono MF. O que for. E quem sabe o próximo a não ser analisado. É você. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. E quem sabe o próximo a não ser analisado. Tchau.